Simão Valor, repetindo a batalha Você nunca se sentiu, eu não vou mais se calar Eu não vou mais se calar, eu não vou mais se calar Só me ver, ninguém vai dizer que eu e vocês dois Eu sou feliz, eu sou feliz, nós nós vamos Poder, ser a vida do mundo Eu sou feliz, eu não vou mais se calar Eu sou feliz, eu não vou mais se calar Sozinho, fez de pé em seus pensões Abraço, agradeço e te desejo amor Eu já senti o meu amor Simão Valor, repetindo a batalha Agora eu dormi em nosso sonho Sentindo as suas mãos até o palha Eu não abalhei esse amor Então, colada eu me esquece Vem, eu não abalhei esse monstro Eu não abalhei esse monstro Eu não sei adorado isso Fácil, eu não abalhei esse monstro É importante, tentei consultar Eu não abalhei isso Eu não abalhei esse monstro Tá faltando esto Amém. Amém. Amém.